Estamos no outono e nesta época o número de casos de conjuntivite só aumenta. A doença que deixa os olhos avermelhados e grudados é muito comum nesta estação por causa do tempo seco. Mas é possível ficar longe dela se você tomar alguns cuidados simples. Fabiana desconfiou da conjuntivite e nem esperou os sintomas piorarem. Foi logo procurar um especialista. Acordei com ele hoje assim, vermelho, coçando e ardendo um pouco. Na mesma clínica, pacientes com sintomas parecidos também aguardavam o atendimento. Só na manhã desta quinta-feira foram 60 casos diagnosticados. Além das doenças respiratórias, essa época de outono é propícia para o perecimento das conjuntivites, principalmente aquelas provocadas por vírus. É que com o tempo mais frio as pessoas costumam se aglomerar mais e em ambientes fechados, o que facilita o contágio. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva dos olhos, ou seja, a parte branca dos olhos, que reverte os olhos. E também da parte interna das pálpebras. Pode acometer um, pode acometer os dois olhos. Em geral, tem uma duração de uma semana a duas semanas. Os principais sintomas da doença são olhos vermelhos, coçando, com secreções e sensação de corpo estranho, como se tivesse caído um cisco neles. O contágio não se dá pelo ar, o contágio só se dá pelo contato aos olhos. Então, a principal forma de prevenção é não levar a mão ao rosto, aos olhos, lavar bastante as mãos, trocar fronha, trocar roupa de cama, separar lencinhos individuais descartáveis, não compartilhar maquiagem para as mulheres, não usar maquiagem nessa fase, não usar lente de contato.